Agenda da CDL de Passo Fundo para o mês de maio. Curso Gestão de Pessoas. Os desafios da atualidade em selecionar e reter colaboradores. Dias 29 e 31 de maio, na CDL em Passo Fundo. Público-alvo, executivos, líderes e profissionais da área de gestão de pessoas. Marketing pessoal para secretárias e atendentes. Dias 16, 17 e 18 de maio, na CDL em Passo Fundo. Público-alvo, profissionais que buscam desenvolvimento e crescimento. Jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho ou que estejam atuando como secretárias ou auxiliar administrativo. Personal Braiding, construindo sua marca pessoal. Este é o tema da palestra desta terceira edição da CDL nos bairros que serão ministradas por Arthur Bender. Próximo encontro da CDL nos bairros. A CDL nos bairros marca seu próximo encontro no dia 31 deste mês, quinta-feira. No bairro Boqueirão, o evento será no Estilos Eventos, a Avenida Brasil Oeste 2145, junto ao Posto Escorçato Boqueirão, às 19h30 e contará com um churrasco de integração para os associados participantes. Agenda da CDL de Passo Fundo. Agenda da CDL de Passo Fundo.